Linda Se isso é sonho, eu quero continuar sonhando, te amando Coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus Tudo, eu amo tudo Teu jeito, teu olhar, teu cheiro, teu sorriso Uma canção, tua voz é uma canção Que me invade alma, corpo e coração É essa paixão É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim Teu jeito, teu olhar, teu cheiro, teu sorriso Uma canção, tua voz é uma canção Que me invade alma, corpo e coração É essa paixão É coisa de Deus encontrar alguém assim É coisa de Deus gostar de alguém assim É coisa de Deus ficar apaixonado assim É coisa de Deus encontrar alguém assim É coisa de Deus gostar de alguém assim É coisa de Deus ficar apaixonado assim É coisa de Deus encontrar alguém assim É coisa de Deus gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus De Deus De Deus